Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel Blink e galera, nesse vídeo vamos fazer um react de um super setup que me recomendaram no YouTube esses dias. Eu não assisti o vídeo ainda, mas o título do vídeo e a Thumb mostra que é um supercomputador de 26 mil dólares com SLE de 4090 e também com o Threadripper 5995WX. E é exatamente a montagem desse computador que nós vamos reagir neste vídeo. E é claro que vai trocar uma ideia, vai falar um pouco sobre como está sendo a montagem para as peças, o possível desempenho dessa máquina. Bom, já estou com o vídeo aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui o react em 3, 2, 1. Boa! Já começamos já com o PC montado. Já vamos reparar aqui que ele está utilizando uma plataforma de resfriamento externa ao computador. Ou seja, dá para perceber como que esquenta esse bicho. Ou não, né? Porque com um sistema de refrigeração desse, a parte, enfim. Todas as placas de vídeo estão refrigeradas. No caso, são quatro placas de vídeo. Interessante. São quatro placas de vídeo, 490, todas refrigeradas com o watercooler e, claro, o processador também. Tem um monte de mangueira e conector de tubulação. Meu Deus do céu, é muita coisa. Vamos dar play no vídeo. Daqui a pouco a gente comenta um pouco mais. Placa-mãe, aqui ó, especificação. Threadripper 59, 95WX, que é um processador de mais de 40 mil reais. Uma placa-mãe WRX80E. Memória RAM, os caras estão utilizando, no caso, são quatro pentes de 32 GB. Ou seja, 128 GB de memória RAM. DDR4, 3200 MHz. E o SSD da Samsung, de 512 GB. Porque, né, humilde. Tem que ser humilde, né, pô? Gastou tudo isso no computador, vai colocar um SSD de mais do que 500 GB? Não tem necessidade. Você vê que coisa linda. Olha o tamanho do soquete dessa placa-mãe. Caramba. Deixa eu abaixar aqui o volume. Bom, abaixei o volume, que podia interferir aqui no microfone. Cara, olha o tamanho do soquete dessa CPU. Caramba. E, engraçado, eles estão utilizando apenas quatro pentes de memória. Sendo que a placa-mãe tem capacidade para receber oito. Ou seja, ele poderia utilizar, no caso, 128 GB, ele poderia utilizar 256 GB de memória RAM. Com certa facilidade. Mas, provavelmente, ele quer manter uma taxa de frames, uma frequência nessas memórias mais altas. E, talvez, esse Threadripper não tenha uma compatibilidade tão grande. Assim, com uma frequência muito alta e vários pentes de memória. Placa-mãe. Gotinhas. Passa térmica. Gotinhas. Eu sou do time reboco. Eu gosto de passa, passa térmica. Faz aquele reboco e tá show. Mas, cada um, claro, faz da forma que achar melhor. E, com certeza, essa pessoa tem muita capacidade e sabe o que tá fazendo. Custom Parts. Tá falando não sei o que é isso. Provavelmente, deve ser a peça que acopla ali no soquete do processador. Da bomba, né? Instalação bem simples. É, exatamente. É isso mesmo. Instalação bem tranquila. Parecia translúcido. Não sei se deixa vazar o RGB. Gabinete Pantex. Nunca conheço esse gabinete. Nunca ouviu falar dessa marca. Mas, é um gabinete bem grande. Precisa ser, né? Claro, porque é um setup desse. É um gabinete bem bonito. De falar, gostei, viu? Teria um. Teria um. Chegou uma marca que eles devem me mandar. Eu, com certeza, vou fazer o unboxing e a montagem. Confia. Fixação do parafuso. Uma novidade. Aqui, o reservatório do Watercourer customizado. É legal. E instalando as ventoinhas. Ele não falou quais são essas ventoinhas. Então, estou bem curioso para saber. Qual que é a... Quais são essas ventoinhas. Qual é a pressão estática delas. Mas, vamos ver se mais para frente do vídeo eles mostram. Mais uma parte do Watercourer custom. Eu já li que tanto o conector que tinha para a mangueira, você viu? Essa aqui, a fonte. Nossa! A fonte de alimentação. Aparentemente, eles vão utilizar duas fontes de alimentação de 2.000 watts. Duas Super Flower 2.000 watts. É uma fonte com selo 80 Plus Platinum. Ou seja, muito, muito potente. É uma fonte bem grande. Olha o tanto de conector que ela tem. E ela colocou... Ah, é interessante. Ele coloca um do lado de fora e o outro do lado de trás do gabinete. Um do lado de dentro e o outro do lado de trás do gabinete. É interessante porque você com quatro placas de vídeo, com certeza, 40, 90, com certeza, uma fonte dessa não daria conta. E aí está. O modelo da Indon 3D. Olha o interessante. Indon 3D, tem muita gente que tem preconceito com essa marca. Mas, na verdade, aí, os caras montando o Super PC com uma placa de vídeo da Indon 3D. E aqui, os blocos das placas de vídeo da Alphacool. Bem interessante. Transluxo também. E agora vai montar os blocos nas placas de vídeo. Isso aí é um trabalho que eu não gostaria de ter. Isso é bem certo para você. É uma responsa gigantesca fazer todas as modificações nessas placas de vídeo. Se der problema, eu lasco porque essas placas são muito caras. Mas, vou te falar que... O resultado compensa tudo. É interessante a forma como ele está trabalhando. Ele trabalha um pouco em uma, aí vai para a outra, aí vai para a outra, aí vai para a outra. Ele não está montando uma placa de vídeo, montando... Blocando uma placa de vídeo. E depois indo para a outra, fazendo todo o trabalho em uma. Depois fazendo todo o trabalho na outra. Não. Ele está fazendo como se fosse uma linha de produção. Ele primeiro desmontou, depois tirou os thermal pads, limpou a pasta térmica. Limpou a placa de vídeo, deixou ela bonitinha. Aí colocou os thermal pads, agora está colocando os blocos. Então, assim, é interessante essa logística de trabalho que ele está fazendo. Porque está sendo eficiente. É claro que o vídeo está acelerado, o vídeo tem cortes aqui. Mas, isso mostra que é eficiente. Porque ele consegue... A cabeça dele consegue pensar em apenas uma coisa de cada vez. E olha só, que coisa linda, cara. Essas placas de vídeo blocadas. Nossa, ela fica tão fininha. Ela fica tão pequena. Você vê aquelas placas de vídeo com três ventoinhas gigantes. Mas aí, você olha ela blocada, é uma coisa tão pequena. Bem legal. Uma dessas aqui no meu setup já está de ótimo tamanho. Não, não. Seria de quatro. Interessante que essa placa mãe, ela... Provavelmente é uma das poucas placas mães no mercado que consegue comportar um setup desse. Exatamente, porque ela precisa ter todas essas linhas PCI Express. Coisa que uma placa Z, com certeza, não suporta. Vamos colocando ali as conexões, né? Da... Da... Uma coisa interessante aqui é essa conexão de energia. Aquele provavelmente está utilizando aquele cabo V... Doze VHPWR. Só que a gente não consegue ver... O cable manager. Ah, legal. Essa fonte está na frente. Ela é toda apenas para as placas de vídeo. Que interessante. Então, ou seja, a outra fonte de dois mil watts, ela vai alimentar o setup como um todo. E essa aqui é a fonte das placas de vídeo. Cara, como consome, viu? Nossa. Bom, colocando todas as conexões, né? Galera, esse vídeo original eu vou deixar na descrição, tá? Para você passar lá no canal do rapaz que fez essa modificação e deixar o like lá, porque merece muitos e muitos likes esse vídeo. Não é uma montagem rápida. O vídeo parece que é rápido, mas... Tenho certeza que essa montagem demorou muito, muito tempo. Sem contar, né? A pressão, né? Sem contar, ah, poxa, a responsabilidade de fazer uma parada dessa. É claro que essa pessoa está super acostumada. Aí cortando as mangueiras na hora. Isso é interessante. Porque ele garante que vai ter o tamanho correto para todas as mangueiras. Nenhuma vai sobrar. Ou vai faltar. Bem legal. Cara, está um calor aqui em São Paulo. Um monte de mosquito voando, velho. Então, vamos lá. Ah, o... Eu esqueci o nome desse aparelhinho. Enfim. Cara, é incrível esses watercooler custom. O tanto de conexão que eles têm. E parece que quanto mais conexão tem, mais top é o negócio. Mas também, né? Vou ser bem sincero. Para alimentar quatro 4090, mais um Threadripper, com certeza, aí só tem componente de primeira qualidade. Qualquer coisa abaixo disso, com certeza, não suportaria. Colocou a mangueirinha. Travou. Coisa linda. Coisa linda. Eu quero ver quando ele começar a jogar o fluido aí dentro. Ah, sim. Legal. O radiador externo. Cara, olha o tamanho desse radiador. É bom. Aí tem a especificação do... Ah, da... Do sistema de refrigeração. Ah, cara. Isso aí deve ser um saco. Prender todas essas ventoinhas. Nossa, eu tenho um... Enfim. Tá aí. São nove ventoinhas. Será que ele vai fazer push and pull dessas ventoinhas? Aparentemente, não. Aparentemente, são só... Só... Só nove ventoinhas mesmo. E provavelmente essas aí vão ser as ventoinhas responsáveis por fazer a troca, né? A dissipação que a gente falou de todo o sistema de watercooler. Na verdade, antes das ventoinhas, a gente tem que levar também... Prestar atenção no tamanho do radiador. Todas essas ventoinhas, elas foram acopladas em cima de um grande radiador. Então, nos nossos PCs normais aqui, a gente costuma comprar radiador de 240mm, 360mm. Esse caso aí é um radiador com... Que fosse capacidade total de 3 de 360mm. Ou seja, é muita coisa. Engraçado que o reservatório de fluido é minúsculo, né? Mas, com certeza, ele vai ter que colocar muito fluido até encher todas essas mangueiras aí. E, olha... Tá colocando. Vai colocando. Ligou o PC pra que a bomba consiga... Consiga rodar. Eu bati minha perna de mão. E, caramba... Tá 27 graus, tá quente. Tá pegando fogo. Eu acho que podia estar uns 12 graus negativo. Isso aí. Caramba, que incrível. Será que ele vai fazer algum teste em jogos? Acho que não. O vídeo tá acabando já. Mas, tá aí. Pequeno esse radiador, né? Pequeninho. Aí eu fico imaginando a situação. Você monta um PC todo desse e não dá vídeo. E aí? Mas deixa aqui nos comentários. Pra que você acha que essa pessoa que montou esse computador vai utilizar? Você acha que ele vai jogar alguma coisa? Você acha que é pra fazer um trabalho profissional? Edição de vídeo? Modernagem 3D? Inteligência artificial? Deixa aqui nos comentários. Quero saber o que você acha que essa pessoa vai fazer com esse computador. E eu te garanto, já posso dar spoiler aqui. Não é. Ele não vai usar esse PC pra jogar, tá bom? Mas aí. Yang Kong Inc. Parabéns. Um baita computador. Bom, e se você também ficou com inveja, assim como eu, de um setup desse. E admirado, claro. Que ficou incrível. Deixa aqui nos comentários as suas opiniões sobre esse gabinete. Sobre esse PC. Se tiver mais vídeos de PCs exóticos ou PCs top de linha, pode mandar aqui que eu vou fazer o React. E, claro, se inscreva aqui no canal para mais conteúdo. Eu trago muita dica sobre PC Gamer, dica de compra, análises, comparativos. Tenho certeza que se você gosta desse conteúdo, esse canal tem muita coisa bacana. Então, te vejo na próxima e tchau.